Olá meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, segundo vídeo da nossa série, do nosso seminário, do nosso simpósio, da nossa maratona previdenciária. Espero estar te trazendo informações importantes, atualizadas, corretas. É essa a nossa missão aqui. Tá legal? Você aí segurado e segurada, você concurseiro que quer tentar buscar, quer buscar, quer tentar não, vai conseguir uma daquelas 7 mil vagas para servidor da NSS que deve abrir aí em breve. E você, advogado e advogada, que quer atuar nessa área, ou que já atua nessa área e está buscando informações atualizadas sobre o novo sistema previdenciário, sobre a reforma da previdência. Você está no lugar certo. É isso aí. Olha, antes de mais nada, curta, comente, compartilhe. Traga seus amigos, traga o vovô, a vovó, a titia, o titia para cá, tá? Traga o doutor, o filho, o advogado, a sobrinha. Traga todo mundo para cá. E essa aqui vai ser um momento aqui da gente estar trazendo muitas informações e espero estar sendo útil para você. Tá legal? Olha, falamos 5 pontos no último vídeo, vamos mais 5 agora. Então, de 6 a 10 agora. Tá legal? Lembra-se, lembra-se, lembra, por favor, do marco temporal. 12 do 11, 31 do 12, 1 de janeiro de 2020. Sempre lembra desse marco temporal aí. Legal? Não se esqueça dele. Vamos lá, gente. Alterações na forma de cálculo das aposentadorias. Aqui o bicho pegou mesmo, gente. Nós vamos conhecer, claro, que a gente, lá no curso, a gente conhece benefício por benefício e estuda a forma de cálculo de cada um deles, tá? Mas eu vou tentar passar de uma forma geral aqui como é, como será feita agora essa fórmula de cálculo. É isso que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Por exemplo, antigamente a aposentadoria por invalidez era de 100%, agora não é mais. Pensão por morte, a gente viu no outro, era 100%, agora não é mais. Então, tem tudo isso daí. Agora a pensão aposentadoria por invalidez é 60%. Entendeu? Complicado, né? Então, pensa o seguinte, por que eu tô falando que é 60%? Porque normalmente, tanto na pensão por morte, quanto na aposentadoria por invalidez, o cara não tá com 30 anos de contribuição, sabe? A moça não tá ali, a senhora não tá com 27, 28 anos de contribuição. Ele normalmente tá começando, então tá naquela média ali de 10 a 20 anos de contribuição. É a média ali no máximo, é essa a realidade de quem tá ali nessa situação. Porque se aposentar por invalidez, tava trabalhando, saiu pra trabalhar, o ônibus bateu, tá? Isso mudou também. Tiraram o acidente tínere para benefício previdenciário. É mole? Ou seja, se você se acidentar, decorrer no percurso de casa-trabalho, não é considerado mais acidente não, para fins previdenciários não. É brabo, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso ponto, o nosso ponto 6, que é a fórmula de cálculo. Como é que é feito o cálculo agora, gente? Mulher, mulher. Tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição. 15 anos de contribuição. Homem, 20 anos de contribuição. 20 anos de contribuição da mulher e 15 anos de contribuição do homem equivalem a 60% do benefício dele. Vamos pegar todos os salários de benefício dele, de julho de 94 até onde ele for, tá? 100% desse período todo. E 15 mulheres, 20 anos e 20 homens equivalem a 60%. Vamos supor que a média, a média salarial dele aqui, o salário de benefício ficou em 3 mil reais. Fica mais fácil já, a gente calculou 3 mil no outro, né? Então vamos lá. 3 mil reais. Aposentar, vamos lá, ele só tem, vamos supor a mulher, tá? Vamos pegar a mulher. A média salarial dela foi de 3 mil reais. 60% de 3 mil reais, vamos pegar 15 anos dessa pessoa. Ela tem 20 anos, tá? Essa senhora tem 20 anos de contribuição. 15 anos serão 60%, o que equivale a 1.800 reais. A cada ano a mais que ela tem, ou seja, ela tem mais 5 anos só. Então esses 5 anos são mais de 2% por cada ano. Então ela terá mais 10%, mais 10%, ou seja, mais 300 reais. A aposentadoria dela vai ficar em 2.100 reais. Conseguiu? Entender? Consegui esclarecer? Espero que sim, tá? Se não, bota aí nos comentários aí, a gente vai conversando. É porque lá no nosso curso a gente trabalha até casos concretos, mas eu acho que eu consegui te dar, que a minha missão aqui é te dar essa informação, como ficou essa sistemática. Giovanni, é pra todos não. Quem tá com a gente aqui e assistiu o primeiro vídeo dessa nossa maratona aqui, vai lembrar que a gente falou desses marcos temporais, que você pode utilizar algumas exceções aqui, a gente fala disso lá. Por exemplo, na aposentadoria por idade, a mulher que tá afiliada ao regime vai se aposentar ainda com 60, e o homem com 65, não mudou, porque muitos acham que é mulher. E para o homem é a mesma coisa, a questão do tempo aqui de 180 meses de contribuição. Hoje para o homem são 240, mas se ele está afiliado antes do dia 12 do 13, ele vai conseguir se aposentar por idade com 180 meses de contribuição. Então isso tudo a gente falou lá no primeiro. Se você ainda não assistiu, por favor, vai lá no primeiro vídeo, dá essa moral aí pra gente, certo? Então, as contribuições, aí a observação, gente, as contribuições menores que um salário mínimo que você tiver, você pode aglutinar, juntar tudo pra tentar fazer ali um salário de contribuição, tá? Você pode juntar ali pra tentar fazer um salário de contribuição. E outra informação, isso aqui é ouro, olha só, gente, a emenda constitucional não trouxe regra de transição para cálculo de benefício. Muita gente tá achando, ah não, se eu tô na regra de transição, o cálculo é 80% das maiores, papai, não, não trouxe regra. Se não trouxe regra, qual é a regra, gente? É essa que a gente acabou de falar, é o novo sistema de cálculo. Meu Deus, eu amarei isso, mano. É isso aí. Por isso que é importante você conhecer os benefícios previdenciários, as formas de calcular e eu acho que basicamente tem essas informações aqui que a gente tá passando, correto? E a missão aí é o quê? Tentar levar a data do início do benefício pra antes do dia 11 do 12. 12 do 11, perdão. Se não conseguir, meu amigo, você vai ter que conhecer os benefícios, a legislação atualizável, com essas minúcias, pra conseguir tomar a melhor decisão e você, advogado aí, conseguir ajudar e dar o melhor benefício para o seu cliente, correto? Vamos lá, ponto 7. Vemos o ponto 6. 5 foi da primeiro vídeo, 6 já foi, 7 agora. Agora, servidores públicos que estão me ouvindo, vem aqui, vem aqui. Não saia daí, servidores públicos, olha só o que diz o artigo 35 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Certo? Olha, olha o que ela diz. Ficam revogados, inciso 1, os seguintes dispositivos da Constituição Federal. Parágrafos 18 e 21 do artigo 40, 13 do artigo 195, artigos 9, 13 e 15 da Emenda Constitucional 20, olha a Emenda Constitucional 20 aí, os servidores conhecem muito bem ela. Os artigos 2 e 6 e 6A da Emenda Constitucional 41, olha a Emenda Constitucional 41 aí, meus amigos, servidores públicos, e o artigo 3º da Emenda Constitucional 47. Então, ó, artigo 40, artigo 195, Emenda Constitucional 20, Emenda Constitucional 41, Emenda Constitucional 43, 47, todas regras de transição de aposentadoria do servidor público. Essa Emenda Constitucional, meu amiguinho, revogou geral, acabou. Tá todo mundo aqui e é importante você conhecer essas minúcias porque o bicho vai pegar. Vai pegar feio, 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 feio. Principalmente para os servidores que entraram no sistema previdenciário dos servidores públicos depois da criação do FUNPRESP, FUNPRESP, LEG, ESE e JUDE. Depois, então, o bicho pega mais ainda, mas ali há umas regras de transição que você ainda consegue integralidade e paridade, mas o cerco está fechando e todas as suas regras de transição, meu amiguinho, estão revogadas. Você precisa entender isso aqui. Agora, servidores, ponto 8, hein? Servidores das empresas públicas, Correio, Caixa Econômica, Banco do Brasil, são empresas públicas. Vamos lá. Que se aposentarem depois de 12 de novembro de 2019, servidores de empresas públicas que se aposentarem depois do dia 12 de novembro de 2019, ficam obrigados a romper o vínculo de emprego público. Você, servidor de empresa pública, que se aposentar depois do dia 12 de novembro de 2019, é obrigado a romper o seu vínculo com a empresa pública. Não pode receber os dois juntos. Mas, você pode ser recontratado em cargo de confiança. Conseguiu entender? Essa é a bomba. Ponto 9, ponto 9, é vedada a partir de 12 de novembro, é vedada a incorporação de vantagens em caráter temporário, certo? É aquelas vinculadas ao exercício da função, cargo em comissão, de confiança, papapá. Não se incorpora mais para cálculo de salário de benefício, correto? Ponto 10, caso polêmico que eu queria trazer para vocês. Giovanni, olha só, eu fui tentar me aposentar e eu tinha um tempo. Eu tinha lá 30 anos, 35 anos de contribuição, fui tentar me aposentar. E foi negado, porque me falaram que eu não tenho contribuição nenhuma. O tempo está aí, mas não existem contribuições previdenciárias para mim. Ah, Giovanni, mas isso é só do regime geral, é só para trabalhador aqui, aqui da rua, da pista. Não. Então, muitas prefeituras, olha que nós temos 5.570 municípios, dezenas de prefeituras, não recolhem as contribuições previdenciárias, não estão nem aí, gente. Os caras contratam servidores, botam os caras no NSS e não recolhem. Não recolhem. Não recolhem. Não recolhem mesmo. E aí, o que se faz? O que se faz, gente? Você tem que entender o seguinte, isso aqui o advogado tem que saber para mudar a vida desse trabalhador que está tentando se aposentar, porque olha o drama que essa pessoa tem. Essa pessoa talvez não tenha nem mais forças para lutar por isso. É por isso. E o advogado está ali para isso. Ele tem que entender, doutor, doutora, a gente tem que entender isso daí. Essa questão do recolhimento e a responsabilidade tributária, a responsabilidade de recolher essas contribuições, não é do segurado. Não, não é deles. É da prefeitura, é da empresa. E de quem é a responsabilidade de fiscalizar o recolhimento dessas contribuições? Do NSS. Então, em NSS, se você, se a prefeitura não recolheu e você não fiscalizou, a culpa é sua. E eu, trabalhador, não posso ser prejudicado por isso. Então, você vai dar o meu benefício previdenciário e você vai correr atrás dele. Que é aí, vocês que lutem, não é verdade? O segurado não pode ser prejudicado diante dessa situação. Olha aí que situação interessante e você entra com um processo judicial aí, você ganha isso rápido, é um processinho aí de dois, três meses, no máximo seis meses, o seu cliente aí já vai estar com a aposentadoria dele instituída, calculando os retroativos e ele recebendo o benefício previdenciário dele e você acabou de salvar ali uma família, ajudar uma família, mudar uma história. Isso é muito legal, não é verdade? E você é concurseiro, acabou de ligar mais um ponto, porque você entendeu essa questão da responsabilidade tributária aí no recolhimento e na responsabilidade do NSS em fiscalizar esses recolhimentos. Consegui esclarecer? Esse foi o ponto 10. Gente, vocês estão gostando? Eu estou conseguindo passar de forma clara, estou conseguindo informar vocês, estou trazendo informações úteis para vocês. Por favor, me dá esse feedback e vocês que querem se aprofundar um pouco mais, que é realmente virar uma faixa preta nisso daí, a gente está lá com o nosso curso de Direito Previdenciário, onde a gente analisa benefício previdenciário por benefício previdenciário. analisamos todas as regras de transição e também trazemos ali como bônus ali todas as petições, modelos de petições dessa área previdenciária, além de a gente estar fazendo ali um grupo de WhatsApp para conversar sobre tudo relacionado a Direito Previdenciário, compartilhar ideias, informações, dicas e tudo mais. Vai ser a maior comunidade de Direito Previdenciário do país, mas para ajudar, sabe? Vai ser um grupo bem legal e espero, espero com isso tudo estar ajudando aí a te subsidiar com informações para tomar as decisões mais corretas aí para a sua aposentadoria, você doutor, você concurseiro, também espero estar te ajudando, viu? Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!